Você vai ver agora uma história muito triste. É um drama que uma família vive, por causa de um adolescente que cumpriu uma medida sócio-educativa. E aí o que aconteceu? Ele foi encontrado morto dentro da cela. A instituição falava em suicídio, mas o laudo do Instituto Médico Legal comprovou. O garoto, que seria liberado no mês que vem, de volta para sua família, foi assassinado. A Aline Vicks tem uns detalhes pra gente. O adolescente Kesley Fernando Passos Dias Freitas, de 14 anos, estava em uma das celas do Centro Socio-Educativo de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele, que foi encontrado com marcas de enforcamento e hematomas espalhados pelo corpo, chegou a ser socorrido, mas morreu na unidade de saúde. A imprensa, o diretor da instituição, disse que se tratava de um suicídio. A gente trouxe, deu pronto atendimento para o menino, foi um suicídio, a informação preliminar, agora vamos aguardar a perícia para ter mais informações. Versão que foi rejeitada pela mãe que tinha visitado o filho 10 horas antes do fato. Ela acreditava desde o primeiro momento que o menino havia sido assassinado. Nunca, meu filho nunca queria fazer isso, ele não o suicidou. Essa certeza eu tenho, ele não o suicidou. Esta era a primeira internação de Kessley no Ceseu. O menor, que estava apreendido desde maio por furto, seria liberado em agosto. O corpo do adolescente passou por uma perícia que constatou. Kessley foi assassinado. A mãe recebeu a notícia ao vivo durante o programa Brasil Urgente da Band Triângulo Mineiro, apresentado por Gui Boaventura. Mãe, eu vou falar para a mãe. Seu filho foi assassinado. Eu sabia que o meu filho não ia tirar a vida dele. Ele não ia. Mas já foi... Ai, Jesus. Levado isso ao conhecimento da promotoria. O promotor estava dizendo que já tomou todas as providências. Existem maiores envolvidos nesse... Por quê? Eu quero saber o porquê que ele tirou a vida dele. Por quê? O que ele fez? Por quê? A partir daí, mudaram os rumos da investigação. O adolescente de 17 anos, que dividia a cela com ele, e os outros quatro que estavam no espaço ao lado, entre eles um maior de idade, prestaram depoimentos e contaram ao delegado responsável pelo caso, como tudo teria acontecido. A crueldade chocou até este advogado, que há 10 anos está na área criminal. Choquei com a frieza e com a riqueza de detalhes, com a descrição realmente do que ocorreu. E não foi uma coisa rápida, não. Realmente foi uma noite de terror, vamos dizer assim. O menor narra com a riqueza de detalhes a forma que ele começou a agredir o Kessler, a espancá-lo, a bater com a cabeça dele na grade, inclusive, e depois o levou para o chamado Esfalomboi, que seria o banheiro interno da cela do interno Esfalomboi. E lá, com a ajuda realmente dos detentos da cela ao lado, que teriam atravessado uma Tereza. Tereza é uma corda criada por eles lá de um lençol, de coxas que são levadas por ele. E ele na arca, inclusive, na hora que ele passou essa coxa no pescoço do Kessler, ele subiu nos ombros dele, subiu nos ombros enquanto os demais da cela estavam puxando, estrangulando ele. E ele só desceu dos ombros do Kessler na hora que ele percebeu que ele não tinha mais vida. O jovem de 17 anos, que dividia a cela com o Kessler, era conhecido pela agressividade. No depoimento à polícia, ele disse que matou o adolescente porque estava sendo ameaçado e queria forçar uma transferência. Os cinco jovens foram autuados por homicídio. Os menores voltaram para o Ceseu e o maior de idade foi conduzido ao presídio da cidade. Somente o laudo final da perícia vai poder dizer se a causa da morte de Kessler foram as agressões ou o enforcamento e quantas pessoas participaram do crime. Nós vamos juntar a prova objetiva, certidão de óbito, necrópsia e tentar esclarecer alguns pontos que ainda restam controvertidos. A família do adolescente resta aguardar que a justiça seja feita. Muito tristeza, sabe? Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa, nunca mais na minha vida, porque na minha vida, em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, eu era o Kessler. Eu quero só a justiça, o que for certo, entendeu? Eu quero que aconteça. O que chama a atenção, né mãe, é que esse não é o primeiro caso de um interno morto nesse centro socioeducativo de Uberlândia. Mas os direitos humanos, ó, estão de olho. Uma comissão vai acompanhar as condições em que os menores ficam apreendidos nessa instituição. Não é isso? Aline Vicks, fala comigo aqui. Isso mesmo, Márcio Campos. A Comissão de Direitos Humanos da OAB de Uberlândia vai criar um grupo que pretende entrar aqui no Ceseu e acompanhar de perto a situação dos internos. 160 adolescentes dividem um espaço planejado para 80. Denúncias de agressão e violência envolvendo, inclusive, agentes socioeducativos são frequentes. A mãe de Kessler esteve aqui e levou os pertences do filho. É com você, Márcio. Obrigado, Aline, trazendo as informações direto, então, de Uberlândia a respeito desse caso que precisa mudar. Não pode ficar assim.